Olá, tudo bem com você? Tudo bem? Você torcedor e torcedora do Leão. O Fortaleza já está na segunda fase da Copa de São Paulo de Futebol Júnior, já está classificado com antecipação, não precisou dos três jogos para conseguir sua vaga à próxima etapa deste que é, talvez, o principal torneio de futebol júnior da América Latina, a Copa de São Paulo de Futebol Júnior. O Fortaleza não precisou jogar tanto como da outra vez contra o Concórdia para conseguir essa vitória. O primeiro tempo também não foi o primeiro tempo tão brilhante como foi contra a equipe catarinense, mas foi o suficiente. A equipe do Leão fez o suficiente para conseguir vencer. Teve o gol de pênalti que o Samuel converteu. Um pênalti ali mandraque, mas é compreensível que nessa etapa também juízes, os árbitros também estão começando e eles também têm direito a errar. Não tem VAR, evidentemente que não tem VAR. E ali o juiz se precipitou um pouquinho, mas enfim. Só que o mais importante deste lance, no lugar da gente ficar falando da arbitragem, é falar do que oportunizou a marcação do pênalti. E isso aconteceu porque o Fortaleza foi o dono do primeiro tempo. Não precisou jogar tanto assim, porque o adversário também não colocou nada de problema. Mas o Fortaleza foi infinitamente superior à equipe do Ituano, que aliás está bem complicadinho. Juninho, Pernambucano, começou a pensar só em seleção brasileira. E o clube dele está jogado as traças, a base está ali. A gente percebe claramente que tem algumas questões nos jogadores, a forma como os jogadores... Algumas questões que não passaram o batido de um grande dirigente, questões, por exemplo, de fundamento de um outro jogador, que poderia perfeitamente ser mais treinado na base. Fortaleza tem o que com isso? Tem nada a ver com isso, evidentemente. Jogou muito, jogou muito para precisar. Muito mais do que o Ituano e conseguiu a vitória no primeiro tempo. Mas sem jogar tanto assim, sem ser tão brilhante. Dominou, teve mais posse de bola, evidentemente. Teve mais ações ofensivas, teve mais presença no campo de ataque. Teve mais progressão eficiente do campo de defesa para o campo de ataque também. Quase o goleiro não foi incomodado. Então mereceu perfeitamente a vantagem no primeiro tempo. E só teve o pênalti porque o Fortaleza estava jogando, sim, na maior parte do tempo ali, no entorno da área da equipe paulista, do interior de São Paulo. E aí mereceu, evidentemente, a vitória parcial de 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Ituano tenta sair um pouco mais para o jogo, tenta ocupar um pouco mais o campo de ataque, oportunizando para o Fortaleza que jogasse de duas maneiras. Jogasse no contra-golpe quando fosse necessário, ou então, em algumas situações, também não tendo maior posse de bola e atuando ali no campo de ataque, né? Tentando encostar ali as linhas do Ituano ali próximas da sua área. E não foi através do contra-golpe, que o Fortaleza conseguiu fazer ali, após uma recuperação de bola ali no campo de ataque, que o Fortaleza conseguiu chegar ao segundo gol. E foi com o Douglas Cunha que acabaram de entrar, tinha acabado de entrar, lutou muito pela bola, com muita garra, né? Lutou pela bola e conseguiu depois receber ali um passo brilhante para conseguir guardar o segundo do Fortaleza, que com isso, com esse resultado, consegue a sua classificação já, a próxima etapa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi brilhante. Brilhante nessas duas partidas. Nessa, nem tanto assim, mas também jogou muito. Sobrou dentro de campo, sobrou durante os 90 minutos na cancha do Suzano. Sobrou, né? Do Nião Suzano. Sobrou muito, jogou muito. E aí mereceu, evidentemente, a vitória. O Martínez jogou bem, mas no primeiro tempo, brigou muito pela bola, mas não foi tão feliz como em outras partidas também. E também como na estreia da Copa São Paulo. Tivemos outros destaques, mas o grande destaque mesmo deste jogo, e que pra mim já é um dos grandes destaques também da Copa São Paulo de Futebol Júnior, é, sem dúvida nenhuma, o xerifão da Zaga do Leão, o tal do Abraão Lincoln, meus amigos. É isso mesmo, Abraão Lincoln. E ele não tem, não é apenas Abraão, é Abraão Lincoln mesmo. Por certo, que homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos. O Abraão Lincoln foi, sem dúvida nenhuma, o grande destaque da partida. É um jogador vistoso, um jogador elegante, um jogador que se antecepa muito bem, é muito forte, chega muito forte no combate. Um jogador que é bom pelo alto do jogo aéreo, é defensivo, pode e deve aprimorar também este jogo aéreo ofensivo. Um jogador que sabe fechar muito bem a linha, um jogador que sabe também sair da linha muito bem, quando o portador da bola vem para o ataque. É o tipo de zagueiro que consegue entender o momento de sair da linha para atacar o portador da bola. Um zagueiro que também gera uma ótima cobertura pelo lado do campo. Ou seja, o Abraão parece um jogador que, ao menos nesse momento, é um jogador quase completo como zagueiro. Ele parece que tem o controle dos grandes fundamentos, dos principais fundamentos, ao menos, do que é ser um bom zagueiro. Essa questão da antecipação, essa questão dos times, os momentos certos para praticar uma ação ou outra, parece que nisso tudo o Abraão tem um ótimo domínio ali e deve ser um zagueiro com muito futuro mesmo. Ele já está praticamente integrado aí. A equipe do Voivra, o elenco que o Voivra vai utilizar na próxima Libertadores de América, na próxima temporada, ele já faz parte do elenco do Fortaleza, já subiu. E por certo que deverá ser um destaque da equipe do Fortaleza na próxima temporada. Ao menos em tese, ele tem de tudo para ser um grande destaque do Leão, não somente na Copa de São Paulo, que vai seguir. O Fortaleza vai ter mais um jogo aí, no caso, contra a equipe local de Suzano, para fechar essa primeira etapa de Copa de São Paulo. Mas não somente isso, o Abraão tem de tudo para ser um destaque, não somente no restante da Copa de São Paulo, que para mim deverá sair da Copa de São Paulo como um dos principais destaques da competição, mas também o Abraão tem de tudo para ser um zagueiro com muito sucesso mesmo no elenco principal do Fortaleza. É um jogador que, o Fortaleza, ainda bem, é o último ano dele de Copinha, ainda bem que o Fortaleza está se cuidando, se cuidou bastante em relação ao Abraão, porque os olhares dos empresários, vão crescer para cima desse jogador neste momento, porque há muita presença de empresários nesses jogos da Copinha. Eu não estou indo assistir até o momento, mas se eu tiver que sair, eu deveria me deslocar para ver alguns jogos, talvez até o jogo do Fortaleza. É em Suzano, é longe de onde eu moro, mas de repente eu até vou dar uma olhada. E quando eu vou para esses jogos da Copa de São Paulo, eu me deparo com muitos empresários, alguns, inclusive, que eu andei vendo aí, sabe, na antessala do presidente de alguns clubes aqui do futebol brasileiro. Então, é muito importante que o Fortaleza tome bastante cuidado com isso, porque o Abraão é uma joia rara, uma joia rara que precisa ser muito ainda lapidada, e deverá ser lapidada pelo Rani Pablo Voivra, e deverá ser um grande jogador para o Leão do Pissi. No futuro, meus amigos, no futuro muito breve. Então, o Fortaleza tem aí mais um grande zagueiro no seu elenco. O Abraão Lincoln, jogador espetacular. Pelo menos nesses dois primeiros jogos da Copa de São Paulo, espetacular. O Abraão Lincoln, um dos melhores jogadores para mim, até o momento, na Copa de São Paulo, de todos os jogos que eu vi. E não vi poucos, hein? Eu vi realmente muitos jogos. Hoje mesmo, não foi só no Fortaleza, estive acompanhando outros jogos ao mesmo tempo. O Abraão Lincoln, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes destaques. O Fortaleza tem de tudo aí para ter, para lapidar e ter um dos destaques do futebol brasileiro na zaga, na região ali da zaga, em pouco tempo. É isso. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo, meus amigos. Minhas amigas, até o final.